A CIDADE NO BRASIL Não sei o que passo, não sei o que passo Tenta olhar para mim, foge dessa sorte Se o teu medo é tanto, que se canta da morte Mas encontrar a saída, é dar-te respostas É forrar-te suicidas, nas tuas costas Can you feel this light in your eyes? It's so high Can you feel the light that's in your deadbeat voice? Can you feel the light that's in your deadbeat voice? Mas vi é fundo louco, e borrar-te é tão pouco Vida de raiva, até um dia fique louco Não há nada a fazer, em cara de bem de frente A vida a descoberar essa depressão permanente Acredito, puta, que isto não melhora e a qualquer hora existe um impulso que é tão deprimente Foguei-o pela rua, ninguém para contar, ninguém para ajudar E nisto, eu morro tão consciente Can you feel that light in your eyes? 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 So long So long So long So long You feel the Lies With your Different Life